Tá carregando, tá carregando E fala família E aí gamer Fala pessoal, tudo beleza? Fala aí galera Salve, salve camadas Sejam bem-vindos a mais um vídeo E mais um episódio da nossa saga Pokémon GO Seguinte, esse é o primeiro vídeo de Pokémon GO que eu faço Então olha, vocês tenham paciência comigo, tá? Mas antes de já se inscreve no canal Deixa o like aí, pelo amor de Deus, se inscreve Porque isso me ajuda muito Se inscreve, deixa o like, compartilha com os amigos do canal E as horas eu gostaria de ser rico Bom pessoal, pra não ficar uma coisa muito repetitiva Vambora E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal ProSotec Pra mais um vídeo, tá? Muito obrigado por você estar aqui Já peço pra você se inscrever neste canal Ajuda a gente a bater aí 9 mil inscritos, tá? E se você quiser ajudar o canal ProSotec De qualquer maneira Tá aqui o nosso Pix Muito obrigado já Que eu já vou lhe agradecendo, tá? Mas você também pode só apenas Deixar o joinha Compartilhar este vídeo aqui Com todo mundo aí Nas suas redes sociais Ok? Bom, vamos falar de um assunto aí Que já deveria ser de conhecimento de todo mundo Aqui está no Mundo Fly Já fiz vídeo sobre este assunto Em todos os Pokétubes Fly já fizeram vídeo sobre esse assunto Mas sempre que eu estou assistindo uma live lá do Edu Hunter Do Caio Do Caio Do Cagalho Do Dom Do Vini Sempre que eu estou assistindo alguma live Até mesmo do Mestre Odo Que é Canela Eu sempre vejo alguém perguntar Eu sempre vejo alguém falar Ah, meus Pokémons todos estão fugindo Eu não estou conseguindo rodar Pokéstop Ah, isso e aquilo Eu não estou conseguindo capturar Pokémon Eu não estou conseguindo fazer equipe roda O que está acontecendo? Você está de SoftBank E o que é SoftBank? É o que nós vamos tentar responder aqui para você Vamos responder aqui para você E que você possa aí ter conhecimento Bom, galera Dentro do jogo Você pode fazer Algumas ações Que a gente chama de ações definitivas E ações que não são definitivas Pelo menos eu chamo assim, né? Você pode fazer algum O que é o SoftBank? SoftBank é quando você Quer se teletransportar para algum lugar E você Ao se teletransportar para aquele lugar Chegando lá Você não consegue pegar Pokémon Você não consegue gerar Itens Pegar itens da Pokéstop Você não consegue fazer Raid Você não consegue fazer nada dentro do jogo Por que que isso acontece? SoftBank, tá? E para acontecer o SoftBank Você tem que Você tem que ter feito Alguma coisa Antes de realizar aquela viagem Para aquele lugar Em outro lugar Por exemplo Olha só Eu estou aqui na minha cidade Tá? Essa aqui é a minha cidade Eu não estou Mais jogando de fly Fora da minha cidade Eu estou jogando dentro da minha cidade Então Mas se por acaso Eu quisesse Ir para outro lugar Eu não poderia mais Por que? Porque eu já fiz ações Aqui na minha cidade Que me impedem De voar Para outro lugar E fazer Capturar Pokémon Em outro lugar Ou girar Pokéstop Ou fazer Raids Em outro lugar Por enquanto Tá? Por que? Porque por exemplo Eu já estou capturando Pokémon aqui na minha cidade Então Quais são as ações Que te impedem De fazer essa viagem? Capturar Pokémon Gerar Pokéstop Fazer Raids E capturar Pokémon Da Raids Fazer batalhas Contra a equipe Rocket Nas Pokéstop Tá? Você também Fazer Mega Raids Então Isso tudo Te impede Te dá o SoftBank Ok? Ou seja Você fica impossibilitado A partir do momento Por exemplo Vou pegar esse PID Aqui Peguei esse PID Até 91% Peguei esse PID Se eu quiser Ir agora Pra Nova York Jogar Com esta conta aqui Que vocês estão vendo Eu tenho que esperar Pelo menos 2 horas Pra poder fazer isso Eu tenho que fechar O jogo aqui Esperar 2 horas Aí depois Eu vou pra Nova York E abro o jogo lá E começo a jogar Mas por que isso? É o tempo Que a Nayant Que dá pra que Os seus softball Não paie Se eu pegar Essa conta aqui Que eu acabei De pegar esse PID E ir pra Nova York Todos os Pokémons Que eu tentar pegar Vão fugir Eu não vou conseguir Fazer Raid Eu não vou conseguir Fazer Equipe Rocket Nada, nada, nada E eu vou Aprestar mais ainda A minha chance De tomar um ban Da Nayant Quando você Fica tentando Fazer essas coisas E você tá De softban Você tá pedindo Pra Nayant Que te dá um ban A mais rapidamente Ok? Então Não faça isso Se você quer Ficar fazendo Check Shine De Pokémons De lugares e lugares De boa Vou pra um lugar Clica no Pokémon Por exemplo Você clicou no Pokémon Opa Não é Shine Sai Sai De boa Nem mexe na Pokébola Aí você Vou pra outra cidade Clica no Pokémon Não é Shine Sai E nem mexe na Pokébola Se você fizer isso Você não leva O Softban Tá? Clicar no Pokémon E sair Não te leva O Softban Se você clicar Na Pokéstop Só pra visualizar E sair Você também Não leva O Softban Ok? Se você Leva o Softban Se você Clicar na Pokéstop E girar Tá? Girou Aí sim Você leva o Softban Aí você não pode mais Voar pra outro lugar Até que você Comprestar As duas horas Ah Eu entrar numa raid Olha só Eu entrar numa raid E Utilizar o passe de batalha Tá? Aí eu tô aqui Pronto Vou fazer essa raid Aí eu Vou aqui E Pra convidar os amigos meus Convido meus amigos Pra convidar meus amigos Fica aqui esperando Tá? Aí Digamos que Termina o tempo da raid Ninguém aparece E você vai lá Opa Não vou fazer essa raid Sai Peguei Softban? Não Não peguei Softban Você não Não batalhou na raid Você não capturou o Pokémon da raid Então você Aqui você não leva o Softban Você pode fazer esse tipo Que você não pode fazer Você não pode aceitar convite de raids Pelo passe remoto Eu tô aqui na minha cidade Alguém chega Por exemplo Você tá em Nova York Você não capturou nenhum Pokémon Indo em Nova York Mas você só tá lá procurando o Shiny Aí você Ah não Se eu não pegar nenhum Shiny aqui Eu vou pro Pier Mas aí alguém Convida você pra uma raid E você está em Nova York Você aceita esse convite Pela Pelo passe remoto Você faz aquela raid E você captura o Pokémon Aí você Puxa Não achei nenhum Shiny aqui na Nova York Vou pro Pier Não pode Você está de Softban Quando você aceita o convite da raid Por passe remoto E faz Você está aceitando Você está batalhando Daquele lugar Aonde você está Então Se você não quer Ficar naquele lugar Não aceite também convite de raid Ok Convite de raids Da Softban Então por exemplo Como eu falei Se você está na Austrália Se você está no Pier Se você está em Nova York Se você está na sua cidade E você quer ir pra outro lugar Não aceite o convite de raid Se você aceitar Você vai levar um Softban E você só vai poder voar depois De duas horas Ok Por que duas horas? É o tempo que a Nayantik mesmo colocou Pra que a gente pudesse aí Ficar esperando pra voar De um lugar pro outro Tipo assim Ela colocou isso aí Pra limitar os flies Tá É uma regra do fly Que ela colocou Tá Você que fica zoando A regra do fly A Nayantik mesmo Colocou essa regra Pô Se não tivesse essa regra De duas horas Meu amigo A gente ó Os flies ficavam voando Visitavam 125 países Em uma hora só Ficavam voando De um lugar pro outro Mas Você tem que esperar De duas em duas horas Pra poder ir De um país pro outro Esse tempo diminui De acordo com a distância Então Mas é sempre mais seguro Você esperar As duas horas Tá Coisas que não dão Softban também Aqui na sua cidade Tá No lugar que você tá Você pode fazer É Você pode fazer A equipe Rocket Do balão Quando ele aparece Tá Tem um balãozinho Da equipe Rocket Você pode fazer A equipe Rocket Do balão E depois Vai pra outro lugar De boa Você só não pode fazer A equipe Rocket Das Pokestops Se tiver uma equipe Rocket Nas Pokestops Aí você não pode fazer Tem essa diferença A do balão Pode fazer A da Pokestop Não pode fazer Tá Isso A gente tá falando De Softban Caso você queira Ficar voando De um lugar pro outro Você não pode fazer A equipe Rocket Da Pokestop Você pode fazer A do balão O pokémon do dia Tem aquele pokémonzinho Diário que aparece Você pode capturar Ele tranquilamente Ok O que você pode Fazer também Você pode Tipo assim Você pode Entrar numa raid Batalhar naquela raid Mas não capturar O pokémon Tá Isso você pode Choca-ovos Também Você pode De boa Eu choquei Esse ovo Apareceu agora Vamos ver Se é 100% Tá Não é 100% É 84% Então Choca-ovos Você também pode Você pode Entrar Repetindo Você pode Entrar numa raid Batalhar naquela raid E Por exemplo Ah Eu entrei na raid Batalhei O pokémon não é shiny E é de IV muito ruim Não vou pegar ele Tchau Eu saio E não pego Aquele pokémon Ok E você não leva o softban Se você capturar o pokémon Aí sim você leva O softban Tá O softban Ele só existe Gente Se você Fizer isso E Ir pra outro lugar E tentar capturar novamente Aí O que é o softban É quando você Todos os pokémons Fogem Você não consegue fazer raid Você não consegue gerar pokéstop Então Isso é o softban Tá Isso é o softban E Quando você tá de softban A Nantique fica Bem mais alerta Pra te dar um ban Ok Então é isso galera Espero ter ajudado Se você achou confuso Deixa aqui nos comentários Que a gente pode trazer Mais vídeos sobre isso Tá Mas se você Já conhece o softban Também tem esses comentários Aí Se eu esqueci alguma coisa Ou Quem sabe Eu possa ter errado Alguma informação Deixa nos comentários Aí Pra que a galera Possa Tá sabendo E eu vou Posso fazer um outro vídeo Aqui Me corrigindo Tá Um abraço Pro Sotec Até a próxima Fui